Música Salve galera, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal E hoje eu estou com o NBA 2K16, gameplay do NBA 2K16 Caímos direto aqui no gameplay, cara, que vazou ontem, ontem de ontem, não sei quando eu estou postando esse vídeo Vazaram alguns gameplays, se eu não me engano foram 3 ou 4 gameplays e teramos todos aqui no canal Vamos dar uma analisada bem rápida em todos eles, as novidades e como está gameplay, gráfico e tudo mais Eu vou falar um pouquinho de cada coisa em todos os vídeos, então se ficar um vídeo que você achar que eu não falei algumas coisas Então espere que vai ter outros gameplays e eu vou falar sobre tudo que eu achei, beleza? Primeiras impressões então, primeira coisa que pula a nossa vista Quanto aí o Mark Casal batendo um lance livre Primeira coisa que pula a nossa vista é claro, graficamente, pra mim foi o placar Quando a gente fala de placar, vocês já sabem que não é um placar que vem mudando por muito tempo A 2K não mexe muito no placar, mas eu acho que seria muito bom eles investirem num placar novo Por exemplo, num placar centralizado, parecido com o placar da ESPN Não sei se vocês já viram o vídeo aí do NBA Live 16 Eles tem a licença pra usar o placar da ESPN, eles tem a licença da ESPN em si Então acho que um placar no meio daria uma imersão muito melhor Já que eles estão apostando em imersão, um placar no meio, galera, daria uma imersão inacreditável Porque não é só a ESPN que utiliza, né? Acho que a CBS usa e outras empresas televisivas também usa, né? Outra coisa que pulou a minha vista assim que eu vi essa primeira gameplay Foram as quadras, né, cara? A quadra e a iluminação Vocês podem ver o reflexo, tá muito bonito O jogo tá bonito em si, né, graficamente Mas a quadra, se vocês perceberem nas áreas que são pintadas, por exemplo Você pode ver o desgaste da quadra em determinado momento, né? Graficamente o jogo eu acho que tá bem parecido com o NBA 2K Olha lá o desgaste Viram o desgaste que eu comentei? Então a gente pode ver aí que a quadra teve um detalhe Teve um ajuste bom pro gol do NBA Essas transições também estão diferentes, né? Agora mostra o jogador que vai cobrar ali Um lance livre e tal Não é que tenha uma coisa que, nossa, que mudança, né? Mas graficamente esse tipo de coisa vem muito acalhar Porque a iluminação, por exemplo, é algo que ainda me deixa um pouquinho chateado Por quê? Todo mundo sabe que na NBA, em algumas quadras, elas têm iluminações diferentes Por exemplo, o Staple Center e o Madison Square Garden E também, acho que é o Brooklyn Center É o Brooklyn United, não sei agora Barclay Center, né, se eu não me engano O nome do ginásio do Brooklyn Nets Eles têm iluminações diferentes, né? Na torcida, na arquibancada, a iluminação é mais escura O que dá uma imersão boa Que deixa só a quadra bem iluminada Então, não sei se isso vai ser reproduzido Ao flop Eu não sei se isso vai ser reproduzido aqui no NBA 2K16 Eu acredito que não, né? A gente tem também A disposição das cadeiras Elas são bem parecidas, né? Esse estilo de cadeiras aí E a gente sabe que alguns ginásios são bem diferentes e tal Então é uma coisa que é um detalhe e tal Mas que eu gostaria muito de ver nos jogos da 2K, né? Galera, eu não vou falar tudo o que tem pra falar sobre a gameplay nesse vídeo Porque são só 5 minutos Então, nos próximos, eu darei mais detalhes sobre outras coisas que eu destaquei Dessas gameplays que fugiram, né? Como, por exemplo, a movimentação do jogador, né? Você pode ver que tá bem mais fluida Tá menos robótico Olha ali, ó Jogada de corpo Mark Gasol E Z-Bull, né? Zach Randolph Viu? Fisicamente o jogo tá bem mais fluido Não tá tão robótico Quando a gente entrava em jogada de pick and roll Jogada no post Ficava muito robotizado A gente ficava preso à animação Agora não vai ter mais isso, né, galera? A gente vai ter um jogo muito mais fluido Nesse quesito Né? Quando tem jogadas de corpo a corpo Mas eu vou falar mais disso No próximo vídeo Que vai ser de gameplay também E eu vou deixar pra vocês aí Só esses comentários por enquanto Pra não ficar um vídeo tão corrido Mais do que já tá Eu tô comentando rápido demais E isso irrita algumas pessoas, eu sei Mas temos pouco tempo pra falar Então as informações tem que ser faladas e passadas mais rapidinho, né? Então essas foram as primeiras impressões que eu tive do jogo, né? Iluminação, gráficos, né? E movimentação, além do placar, é claro E da torcida, né? Do ginásio em si, né? Da arquitetura do ginásio Beleza, galera? Tô ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse primeiro gameplay No próximo nós teremos mais detalhes Não percam por esperar Escreva-se no canal pra você não perder nada Deixa seu comentário Seu like Adiciona os favoritos Compartilha Tô ficando por aqui Fui Fui Seu like Pó Obrigado.